Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Estilingue Natural Silvaneta Cruz Santos. Hoje vou apresentar essa peça aqui, um vídeo pequeno só para mostrar esse estilingue natural, 100% natural, está sem o verniz, ainda falta dar o polimento. Esse estilingue aqui está com 15 cm de comprimento, a abertura de uma haste, a outra da parte externa 10 cm, está com o meu logo marca. É uma peça que vai estar disponível à venda, vou deixar meu WhatsApp aqui na tela do vídeo. É só isso mesmo pessoal, um forte abraço, tchau tchau!